Oh come on man, a sério. Chapter 21, Gold and Bones. Acho que são 22 o jogo todo. Drake não queria tirar o tesouro da isla, Sully. Ele estava tentando parar de sair. O que? Está curto ou algo. Oh, Nate, por Deus. Olha, eu sei que isso parece louco. Você tem que me confiar. Não tiveste a lutar contra aquelas chutes que eu tive. Ok, não há aqui nada. Há retinhos, olha os retinhos. Ok, a entrada estava por abrir. Os outros cais ainda não estão aqui. Não aparecem aí à frente. E agora? Vai aqui. Oh, meu Deus. Oh. Oh. Isto aí é o tesouro. É o dourado. Ok. Isto era o óbvio. Ok. Isto era óbvio, né? Isto era óbvio. Isto era óbvio. Não há aqui. Não há aqui. Não há heroíques, por favor. Ou eu vou matar ela. Bom, agora, se você ficar bem, eu vou estar com você em um momento. É magnífico. A manutenção. Eu nunca vi nada disso antes. Isso é apenas um pedaço. O verdadeiro tesouro de Eldorado está dentro. Não, não abras. Abre-a. Meu Deus. Cuidado. Navarro. Não! Não, 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 não! Adeus, Hefe. Tão pequena imaginação. Não, não, não. Esse cara sabia. Navarro. Essa coisa eliminou uma colônia toda. Você não sabe o que você está fazendo. Fale. Eu sou a única pessoa nesta isla que sabe o que o diabo está fazendo. Carregue a estatua. Cuidado. Não. Você é tão patente. Todos vocês estão escravando por seus pecados. Você tem alguma ideia do que isso custa? Para o certo comparação? Levanta-lo! Não, não, não. Não, não. O que é isso? O que é isso? Corre! Jesus, o que são essas coisas? São os Espanos, Sully. Eles nunca saíram. Meu Deus. O que eu tenho que fazer? Eu estava vendo que ele tinha uma coisa atrás de mim. Eu não estou vendo aqui em mim. Muita. Eu estava vendo que ele tinha um bom coiso atrás de mim. O que eu tenho que fazer? Oh puta, fumo. Oh, até chorar. Oh shit Holy shit Oh my god Matem-lo! Matem-lo! Right They're down